Nessa semana o Cidge recebeu uma nova atualização, no caso o patch de meia temporada trazendo o conteúdo restante da temporada para dar uma sobrevida nela, incluindo novos balanceamentos, correção de bugs, banindo cheaters e muito mais. A gente vai conversar sobre o impacto dessa nova atualização nesse vídeo, mas antes entramos na terceira e última semana de Muti Protocol. E claro que temos dois novos desafios especiais no passe de batalha, onde você não vai conseguir um pacotinho de graça dessa vez, e sim o uniforme do Muti e o Card Recaller da coleção deste ano. Ambas skins dropam assim que você completar os desafios e eu já vou te dar um spoilerzinho, tá? Talvez você precise ganhar mais do que duas partidas para completar esse desafio de vencer duas partidas, tá? Só esse pequeno spoiler pra você. Além dela, ainda tem os drops finais do Capcom também. Assistindo lives na Twitch você consegue o uniforme do Capcom com duas horas assistidas e o Card com três horas assistidas ali uma horinha a mais. Então assistindo a nossa live, por exemplo, por três horas você já fecha a coleção do Capcom com os últimos itens restantes. Demorou, mas a gente conseguiu finalmente ativar os drops lá no nosso canal, então corre e aproveita que tanto os desafios quanto os drops vão ficar disponíveis até a próxima quarta, dia 31. Aproveita e não dá bobeira, hein? Falando de nova atualização, agora o patch 2.3 foi anunciado em um dia, no dia seguinte já tava em vigor. A atualização 2.3 chegou ontem em todas as plataformas trazendo algumas mudanças. A começar que agora o Playstation Tournament, que eram os campeonatos ali da Sony, foi desativado permanentemente do jogo, baseado que tá vindo o Seagicup na temporada que vem. Além disso, agora quando a sua reputação mudar, ao invés de aparecer um aviso gigante na sua tela, agora vai aparecer uma bolinha amarela em cima da reputação pra você saber que tem coisa nova ali. Igual quando você ganha algum item e fica aceso ali no armário, sabe? Então, é basicamente isso daí. E com o Fogo Amigo, a Ubisoft removeu o Kick por TK, então se você desse muito TK, você era expulso da partida e agora não mais. Você ainda vai ter o Fogo Amigo Reverso ativado pra você, mas não vai acontecer de você ser expulso por ter dado TK em excesso. Não sei se essa foi uma mudança boa ou ruim, mas tá lá, né? Depois comenta aí abaixo o que vocês acharam, porque eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. A respeito de balanceamentos, aqui deu bola. A começar pelas mudanças em kit, o Bucky perdeu a Gone 6 do seu loudout, o Amai perdeu as miras de zoom da customização da MP5K, a Ela recebeu granadas de impacto no lugar do bloqueador de observação, o Trax da Gridlock agora causa 15 HP de dano ao invés de 10 por TK, o Echo volta a ser um operador 3 de blindagem e 1 de velocidade ao invés de 2-2, e recebe as miras de zoom na customização da sua MP5SD. A Melusi, por sua vez, perde as suas acogues da MP5 e recebe a Ita-12S como nova opção secundária, e recebe também um Banshee adicional, totalizando assim 4 Banshees. E as barreiras da Azami também foram nerfadas, de 20% a 30% mais rápido na base do tiro dependendo do calibre da arma. Eu fiz o teste e com a 9X acabou sendo necessário um pouco menos de tiro, como era esperado, só que com a Deagle a diferença foi bem gritante. Sendo bem sincero com vocês, eu gostei muito desses balanceamentos, e grande parte da comunidade compartilha o mesmo sentimento. Finalmente eles lançaram mudanças realmente animadoras pro jogo. Pô, a ela com o Biriba e o Echo de Akog tá uma delícia. A Melusi chegando pra disputar com o Fenrir no controle de zona com esses buffs. Sensacional, sensacional. A única parte ruim talvez seja o ciclo que se inicia novamente. Bota a mira, tira a mira, bota a mira, tira a mira. Eles tinham dito que eles iam parar de fazer isso, mas pelo visto eles vão continuar botando e tirando mira, e dando cada vez mais as justificativas mais bizarras possíveis, como removemos a mira da MP5K porque ela poderia se tornar um problema futuramente. E por fim, tiveram alguns probleminhas consertados, como o bug de enviar mensagem no chat e não aparecer a mensagem, acessar o telhado do mapa estádio alfa com o Oryx, nosso apão do arsenal, esconder a F-Night dentro da parede usando uma câmera blindada, que deu um probleminha recentemente, e dar facada com o Montanha antes de finalizar a animação foram alguns dos problemas consertados. E por incrível que pareça, a tela de status de arma no menu não tava atualizando. Por exemplo, se você colocar um cano estendido o dano da sua arma, ela aumenta, e não tava mostrando isso no menu, e agora tá finalmente corrigido após um mês e meio de temporada. E também não, infelizmente o bug do drone ficar perdendo conexão ainda tá acontecendo, e pelo visto vai continuar assim até a próxima temporada em setembro. Complicado. E eu sei que você gostaria de ouvir novidades a respeito de melhorias no anti-cheat, infelizmente eu não posso te dar isso hoje, mas eu reparei uma coisinha. Nessa temporada em específico, não é que a Ubisoft não esteja banindo os cheaters, eu caí contra um cheatado na quarta-feira, e na quinta ele já tinha sido banido, e eu recebi os pontos de volta pra vocês terem noção. Consultando o status.cc, que é disparado o melhor site de status que a gente tem hoje, saca só. Eles tem uma sessão exclusiva dedicada apenas aos bans, e se você for pegar os bans mensais desde o dia 26 de junho, em um dia 862 bans, 169, 284, depois explode pra 1104, 5 dias depois, 1005 bans, depois 549 bans, e é só nessa leva de centenas de bans todos os dias. Se você filtrar inclusive apenas por cheating, Olha isso, em um dia 800 bans, no outro 300, 496, 939, 699, 1076 bans em um único dia. Olha só o gráfico pra vocês verem o tanto de conta que é banida por mês. Então de fato a Ubisoft tá banindo até que rápido os cheaters, não à toa que em 2023 no ano passado 100 mil contas foram banidas no total. A realidade mesmo é que o jogo tá realmente infestado, cara. Já fazia algumas temporadas, pra ser sincero que a situação tava feia, mas igual nessa temporada fazia um tempinho que eu não via. Os devs tão tentando banir rápido, tá rolando a atualização que pede pra reiniciar o jogo praticamente toda hora, tem os bloqueios lá de criação de conta que eles fizeram em parceria com a Steam na New Blood, mesmo assim nada adianta. Eu realmente não sei o que a Ubisoft vai fazer a esse ponto, mas eles tem que descobrir e logo, viu? Agora entramos oficialmente na reta final da Operação New Blood, e em pouco menos de um mês teremos a revelação completa da terceira temporada, e talvez o lançamento de uma operação melhor pro jogo. Na semana que vem a gente vai aproveitar um tempinho pra conversar melhor a respeito dessa nova temporada, e os nossos membros lindos aqui do YouTube vão ter acesso antecipado a esse vídeo, assim como outros também que são exclusivos, apenas pros membros. Então não perde tempo e já se junta a essa galera linda aqui do lado, que são os nossos membros que dão uma força tremenda pros vídeos continuarem acontecendo. Por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho